Eu vou falar sobre a doença falciforme, que é um bom exemplo de uma doença que, na verdade, a ciência contribui para a redução de desigualdades, porque é uma doença que afeta muito as populações sócio-vulneráveis. Meu nome é Marilda de Souza Gonçalves, eu sou pesquisadora titular do Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz Bahia, e professora titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. A doença falciforme teve origens diferentes no continente africano e, com o tráfico de escravos, ela se distribuiu por todo o mundo, inclusive para o Brasil, durante o século XVI até meados do século XIX. E isso contribuiu para que essa mutação se disseminasse em todo o mundo e essa doença é uma doença que possui uma prevalência e uma incidência bastante elevada no Brasil. Então, trata-se de uma doença que é um problema de saúde pública e um problema social no Brasil. No Brasil, ela tem uma distribuição bastante heterogênea nos estados brasileiros e, na Bahia, nós temos uma prevalência e incidência maior entre os estados brasileiros. Na África, essa doença possui uma incidência e prevalência bastante elevada. Alguns países possuem cerca de 20% de prevalência do alelo mutante, que é o alelo da doença falciforme, o beta-S, e isso coincide também com as áreas da malária, onde é uma doença que tem uma resistência à malária, os heterosigotos. Então, é a doença da molécula de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que ela transporta oxigênio e parte do gás carbônico e significa que ela passa por todo o organismo e ela está no interior dos glóbulos vermelhos. Então, a anemia falciforme é decorrente de uma mutação no gen que sintetiza a cadeia beta da globina. Então, nós temos uma substituição de aminoácido, o ácido glutâmico, que é um aminoácido polar, ácido, é substituído pela valina, que é um aminoácido apolar. Então, a hemácia, o eritrócito, em condições de baixas de oxigênio, então nós temos uma deformidade do eritrócito devido à formação de uma polimerização dessas cadeias, ou seja, a formação de agregados e esses agregados são formados quando a hemácia, ela adquire ou ela passa por ambientes de hipóxia com baixa de oxigênio. Então, nós temos uma herança, é uma doença genética, nós temos uma herança que é autossômica recessiva, então com o casamento de um indivíduo, de dois indivíduos portadores do alero mutante, então esses indivíduos, eles são heterozigotos, então esses indivíduos, ele na verdade, no casamento, tem uma chance de ter um filho portador da forma mais grave da doença, que é a anemia falciforme, então é 25%. 50% numa probabilidade de uma gestação, pode ser também um portador heterozigoto como os pais, e 25% normais. Então, a doença, ela é uma doença que atinge vários sistemas, é uma doença que atinge vários órgãos, então o indivíduo, ele logo ao nascimento, ele possui uma suscetibilidade muito grande à infecção, então precisa ter um calendário vacinal diferenciado, o indivíduo também, ele tem uma anemia hemolítica e pode acometer a esse indivíduo várias manifestações clínicas, então ele pode ter alterações neurológicas, o AVC é muito comum nesses indivíduos, alterações cardíacas, alterações pulmonares, o sequestro esplênico, o sequestro hepático, o indivíduo pode ter retinopatias, alterações urológicas, renais, então alterações também ósseas. Então, é comum que as crianças, elas tenham uma síndrome mão e pé, que é uma inflamação crônica das mãos. Então, a criança logo cedo pode ter muitas dores, e isso caracteriza uma diferenciação dessas crianças. A úlcera de membros inferiores, como a úlcera de pernas, também é muito comum, e essas úlceras, elas levam bastante tempo para serem curadas. Então, a doença tem toda essa forma sistêmica e é tudo decorrente dessa alteração do eritrócito. Então, o eritrócito, ele pode em condições bastante adversas, então frio intenso, infecções, estresse, em situações de desidratação, em situações de baixa de oxigênio. Então, esse eritrócito, a hemoglobina, ele forma, ela polimeriza, esse eritrócito, ele assume uma forma alongada e isso contribui para um fenômeno que é muito comum na doença, que é o fenômeno vasoclusivo. Então, essas hemácias, elas são lisadas na circulação, então nós temos uma hemólise intravascular, então elas podem ser lisadas na corrente sanguínea, ou elas podem também ser capturadas pelo sistema fagocítico monocitário. Então, elas são lisadas, esses produtos do próprio eritrócito, eles são liberados da hemoglobina, então eu tenho a liberação do heme, que é um constituinte da molécula de hemoglobina, o ferro também. Então, são moléculas bastante reativas e eu tenho um aumento do estresse oxidativo. E isso contribui para esse fenômeno vasoclusivo, para o aumento da inflamação. Esses indivíduos têm uma inflamação bastante crônica e isso é uma marca da doença. Então, os eritrócitos, as hemácias falsizadas, os eritrócitos jovens, os reticulócitos, junto com os leucócitos, as plaquetas, as próprias células do endotélio. Então, nós temos essa adesão, essa formação de trombos a uma vasoclusão e isso, na verdade, é o resultado dessa adesividade entre o eritrócito, o endotélio e os leucócitos, formando esses eventos vasoclusivos, esses eventos trombóticos, que é uma marca muito grande da doença. Então, o indivíduo, ele tem dores muito grandes, as crises álgicas são muito frequentes nessa doença. Então, existe, na verdade, vários moduladores inflamatórios que são liberados. Então, nós temos citocinas inflamatórias, as hemácias, elas podem estar irreversivelmente falsizadas. Se esse fenômeno ocorre repetidamente, eu tenho uma ativação das plaquetas, que são elementos essenciais na coagulação, liberação de mediadores lipídicos e também dos componentes da própria hemoglobina, como o M e o ferro, que são moléculas bem ativas. Então, ocorre uma diminuição do oxonítrico, liberação do fator tessidual, que é importante para o acionamento da cascata de coagulação. E esse indivíduo tem essas vasoclusões, esses eventos trombóticos. E hoje, a droga que é utilizada no tratamento é a hidroxureia, que é liberada pelo Ministério da Saúde e também existem drogas experimentais, como a civastatina ou ácido fólico, que é importante no tratamento da doença. Nós, na verdade, trabalhamos muito com a fisiopatologia da doença falciforme, e os dados epidemiológicos das famílias, além de trabalharmos com os aspectos da fisiopatologia da doença, nós também temos outros programas, como o que temos com a África, com a República de Benin e a República da Nigéria, junto com dois professores, o doutor Harimi de Benin, o doutor Adícola da África. É um programa junto com o CNPq e outras instituições, como a Unicamp, a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de São Paulo, a Universidade Federal da Bahia, e trouxemos estudantes africanos para desenvolverem mestrado e doutorado na área de doença falciforme. Então, nós também trabalhamos junto com a comunidade, onde temos alguns programas com estudantes de graduação, e esses estudantes de graduação, eles, de uma maneira lúdica, eles discutem com a comunidade, com os pacientes, as maneiras como a doença se manifesta, e como a própria família pode lidar com a doença, de maneira que eles conheçam esse aspecto social, esse aspecto econômico da doença, porque é uma doença negligenciada e que precisa de um olhar especial das nossas políticas públicas de saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto